Home Studio não é só pra quem quer ser produtor musical E pra te provar isso, eu trouxe aqui no canal o guitarrista do Project 46 Jean Paton, um dos caras com a pegada mais cabulosa que eu já vi na minha vida E eu trouxe ele exatamente porque ele não é produtor musical Ele é músico, guitarrista, ele é um dos melhores guitarristas do Brasil E a gente vai trocar uma ideia de como que o Home Studio ajudou ele Como guitarrista, como músico pra compor, pra ajudar o Project e tudo mais Então antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal Já deixa o gostei aí, porque cara, essa entrevista vai ser muito louca E com certeza você vai aprender pra caralho aqui Tem uma frase, né, a clássica frase Se você quer diminuir o ego de um músico, você grava ele e mostra pra ele, né O lance de você se gravar e se ouvir é realmente um dos maiores aprendizados E é um tapa na cara mesmo, que nem você falou, assim Tipo, você... muitas vezes você vai falar Caralho, que bosta, tá ligado? Só que isso faz parte de você entender o que você tá pecando O que você tá fazendo de errado pra melhorar, é muito louco Vários bateristas, inclusive, eu já vi a mesma coisa quando o cara coloca um trigger Saca? Ele vê que, tipo, tá tudo fora, assim Tá ligado? Porque o bagulho é, tipo, cravado e muito quicado Então, tipo, quando o cara põe o trigger Ele começa a ver que... Opa, peraí E isso aconteceu também Um pouco parecido Quando a gente começou a tocar com o Ineer, por exemplo Porque daí a gente se ouvia pra caralho Perfeitamente, então a gente sabia exatamente quando a gente tava errando Porque... Entendeu? Então, tipo, isso também foi uma coisa que ajudou muito Eu acho que foi uma das coisas que mais fez eu melhorar Como guitarrista, como músico E, assim, parte de execução, tá ligado? Pegada, timbre, esse tipo de coisa Mas, musicalmente, assim, execução e tal Foi me gravar, tá ligado? Tanto eu me gravar pra eu me ouvir, fazer minhas demos, né? Mostrar pras outras pessoas Tanto quando eu gravei os discos do Project também com um outro produtor Com o Adair, por exemplo Que ele, no papel de produtor, me puxava pra frente E fazia eu tirar... Assim, ele tirava o meu couro, saca? Ele me espremia, assim E ele tentava tirar o máximo que eu podia dar de melhor E mais precisão E mais pegada E mais som, assim, saca? Então isso foi uma coisa que mudou completamente, assim Tanto quanto quando eu gravei com o Adair, por exemplo Que é uma referência e tal Mas, eu também me gravando aqui é outra coisa Então, tipo, eu comecei a ter outras noções De tempo, por exemplo De clique, tá ligado? De o quanto eu sigo o tempo De forma natural Sem que eu precise ficar editando pra caralho Saca? Então isso me melhorou horrores, assim Fora que você grava várias vezes E aí você... Porra, essa aqui não tá com pegada direito Então, vou gravar de novo Deixa eu gravar mais no tempo Deixa eu gravar isso aqui mais limpo Porque tá saindo uma corda solta aqui E aí você começa a ver os macetes, né? Que você precisa fazer De abafar as cordas de baixo Quando você tá gravando os bordões Ou então, quando você tá gravando algum solo Alguma coisa, abafar aqui em cima Pra não ficar suando as cordas, enfim Você falou da experiência que teve com a Dair, né? Que o produtor, geralmente, ele é o cara Que vai te espremer até o talo Até você dar o máximo de si E, mano, hoje em dia Tá cada vez mais acessível Você ter equipamento de gravação na sua casa, tá ligado? Ter um microfone legal Pagando pouco Eu peguei esses dias na Montreal O kit de home studio da Scarlett Da Focusrite Que, mano, vem aquela 2 e 2 Que é uma puta interface legal Com uns pré-legal Ter um microfone legal Um headset legal Então, assim, é cada vez mais acessível A pessoa ter um estúdio dentro da casa dela Você acha que vai chegar o momento Que o músico não vai mais querer ir até o... Não que não vai mais querer Mas não vai ser mais necessário Ele ir até um estúdio gravar? Cara, eu acho que não Acho que não vai... Tipo, uma coisa não vai substituir a outra, tá ligado? Porque você ir num estúdio gravar Acho que mais ainda pra um baterista que nem você, por exemplo Você sabe o quanto não é simples gravar bateria, né? Tipo, é muito diferente de gravar a guitarra, por exemplo A guitarra eu acho que é uma das coisas que mais tá chegando perto De você não ter a necessidade de gravar num estúdio, tá ligado? Depende do seu... Do que você gosta, assim Tem muita gente que é super old school E sempre vai preferir meter ali os microfones e testar caixa O que eu acho do caralho também Gosto de fazer sempre que eu posso Mas, hoje em dia, a gente tá com uma tecnologia muito foda Muito avançada Os plugins estão com, assim, qualidades incríveis, tá ligado? Então, assim, tem várias bandas aí gravando disco Totalmente em boxes, home studio, tá ligado? Mas o que eu ia falar é Uma coisa não substitui a outra Porque tem um lance também de você ser dirigido por alguém, tá ligado? O produtor Não só fazer a parte de engenharia de áudio, né? De microfonar as coisas, tirar som das paradas e tudo mais Mas a produção, no geral, é uma coisa muito importante Acho que todo artista deveria experimentar isso daí Os que já não fazem isso normalmente Mas, com certeza, tá ficando muito mais fácil Assim, só depende das próprias pessoas que querem fazer isso Ter informação suficiente, aprender e, enfim, fazer curso Tem curso online pra caralho por aí Então, tipo, informação não falta, tá ligado? Mas aí tem o tato do produtor, né? O lance de timbre, de você saber Se aquele timbre lá, ele é ideal Pra aquela música que você tá fazendo Ou é só porque você achou legal O cara do perífero e com aquele timbre Às vezes não vai servir pra sua música, saca? Tipo, é outra brisa, assim Tipo, as coisas tem que conversarem Tem que combinar e tal Então, não acho que vai substituir Mas, mano, tá próximo do Tipo, nossa, a gente ter resultados excelentes Sem precisar ir no estúdio, entendeu? Agora, na pandemia O que ficou mais em alta, assim Inclusive, pelo próprio álbum novo do Bring, né? Do Bring The Horizon Foi todo feito à la pandemia, né? Todo mundo com o seu home studio Gravando, mandou pro brother lá pra mixar Então, eles não se juntaram no estúdio Pra gravar o álbum Tem a própria Billie Eilish aí Que ganhou o Grammy de melhor álbum Com o álbum produzido dentro do quarto do irmão Tá ligado? Eu queria te perguntar, assim Com a pandemia Que ficou mais necessário Essa composição à distância Sei lá, você faz o riff Aí você manda pro cara E o cara grava lá E você manda pro outro Aí manda pra cá, tá ligado? Cara, assim, ó Eu já fiz gravações à distância Muitas vezes, tipo Sempre que foi participações Collabs e tudo mais Sempre foi à distância Independente da pandemia A gente já fazia isso antes, né? Então, tipo, você tava fazendo uma collab Com o cara de Londres Não tem como eu trombar o cara Tá ligado? Então, eu já fazia isso Em algum momento No Project, por exemplo Muito das nossas criações Que a gente fez Do disco 3 Do último álbum A gente fez Trocando arquivos De longe Então, o Beto, por exemplo Que é o Batera Ele mora em Itatiba Então, ele não conseguia vir toda hora pra cá Então, muitas das coisas Que a gente fazia Era à distância Tá ligado? Só que A gente não tava na pandemia Então, sempre a gente se trombava Pra colocar aquelas ideias em prática E trampar mais nos sons, né? Agora, na pandemia Por exemplo, cara Pra mim, tá sendo uma 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 experiência foda, assim Porque Eu nunca Tive um isolamento Tão isolamento desse jeito A ponto de eu não poder sair E fazer nada com as pessoas fora E colaborações presenciais, né? Que eu sempre gostei pra caramba Mas Isso me deu uma outra Outra perspectiva da coisa Eu tô compondo muito mais Bateria eletrônica Eu tô com baixo aqui Então Todas minhas demos agora Eu faço com baixo também Eu Eu aprendi um pouco mais De mixagem E Alguns lances de plugin E equalização E compressão Pra eu poder também melhorar Minhas demos Então Eu tô fazendo demos Muito mais avançadas Do que eu fazia antes Porque Eu não tinha opção Tá ligado? Tipo É simplesmente porque Agora Foi o momento que Tipo Que nem você falou O Brimundo Horizon Tá fazendo uma distância E cara Tem muita banda aí Que faz som à distância E rola super bem Assim, saca? Tipo O Odeon mesmo É uma banda que Sempre fez à distância Enfim Tem várias bandas Que dão certo nesse formato E Se Qualquer momento Que eu for fazer Qualquer coisa com alguém Fazendo esse formato Vai rolar também Assim Isso é pra que você falou Tipo Que você aprendeu A programar batera E tudo mais Isso é uma desgraça Do mundo das bandas Que é A comunicação do baterista Com o resto da banda inteira Porque você chega lá Você faz o riff e tal Aí você chega pro batera E fala assim Ó Você faz assim Aí o cara faz um negócio Completamente diferente Chega um momento Tipo Eu tenho um pouco mais Noção de bateria Nem todo mundo tem Tipo De Coisas assim Figuras rítmicas E esse tipo de coisa Mas bicho Você ter essa Essa Esse recurso na mão Pra usar É uma coisa Muito do caralho Tipo Eu tô Compondo tanto agora Nesse momento De pandemia E tudo mais E eu tô fazendo demos Que nem eu falei Bem melhores Porque eu tô colocando Bateria E colocando detalhes Colocando virada Tá ligado Invertendo tempo Coisas que antigamente Quando eu não sabia Fazer Fazer essa parte É o que você falou Mostrava o riff Pro batera Assim Ele interpretava De uma forma Completamente diferente Tipo E não significa Que tá errado É só tipo O jeito que ele interpretou O jeito que ele contou Pra entrar Saca Tipo A caixa no 1 Ou no 3 Sabe Tipo Muda tudo Muda a intenção do riff E Eu poder fazer A minha ideia Original Sair daqui Tipo Eu ter a demo Da ideia original Já com batera É um avanço Do caralho Inclusive eu tô fazendo Tanta música aqui Que talvez eu vou Até lançar um disco solo Alguma coisa Porque Tá rolando Entendeu E puta Só tô acumulando coisa Cara acho que deu De perguntas assim Então deixa o espaço Pra você fazer O seu jabazinho Do inferno aí Fala um pouco Da comunidade do riff Fala pra quem que é Pra que que é bom Cara tô com a comunidade Do riff agora Na verdade desde 2009 Que é um curso Que eu fiz Em 2009 2019 mano 2019 Ah 19 Eu vi 2009 Falei caralho Eu falei 2009 Acho que sim mano Nossa Então ele tem um formato Diferente né Então Eu vou postando Conteúdo lá Hoje já tem Muito conteúdo lá Sobre vários assuntos E aí a galera Em vez de comprar O pack todo Tipo todo o conteúdo Que tem ali A galera assina E tem acesso Que é tipo um portal A comunidade do riff Então Eu sempre tô subindo Vídeo novo lá E inclusive Eu falo Majoritariamente Sobre o mundo Da guitarra base Riff Timbre de guitarra E tudo mais Mas eu também falo Bastante coisa De gravação em casa Edição Saca Enfim Até Bateria eletrônica E como gravar as coisas Tipo As ferramentas que eu uso Os plugins que eu uso Timbres de plugin E tudo mais Porque a galera Tem usado muito Muito mais Do que as outras coisas Hoje em dia Então Eu falo Muito sobre isso lá Coisa de De composição também Como que eu faço As minhas ideias E tudo mais Como que eu registro Enfim Tem muita coisa legal lá E Pô Se alguém se sentir interessado ComunidadeRiff.com É até o que você falou Cara Tipo No seu próprio curso Sobre riff De guitarra Você ensina A programar bateria A um pouco de áudio A como você Setar uma interface Lá Não sei o que lá Então mano Mesmo que não seja Voltado pra produção Que foi o que eu comecei Falando lá Que o Home Studio Não é só pra quem Quer produzir É o mal necessário Se você quer ser um guitarrista E compor uns bagulhos Você vai precisar Saber Mexer no Madal Vai precisar Saber instalar um plugin Vai precisar saber Como é que funciona Os níveis de ganho Ou montar uma batera Ou fazer isso Fazer aquilo Tipo É o mal necessário Hoje em dia Tá ligado Totalmente É o mal necessário Tanto que Quando a galera começa Eu vejo assim O feedback da galera Quando eles começam A gravar muita gente Assim Tipo Não tinha nem começado A gravar as coisas em casa E tal E quando eles tem As primeiras experiências Eles ficam muito felizes Assim Com os resultados E com o que melhora Porque realmente Aquela coisa Quando o cara se ouve E tocava É diferente Porque o cara Ele começa a perceber As coisas que Enquanto você está tocando Você não percebe Você não consegue pensar Em todos esses detalhes Enquanto você toca Então tipo Você tem que parar Da play E ouvir Tá ligado Tipo Sentar na ação É muito louco E aí Podendo experimentar timbre Também Então Isso faz com que você Até se inspire mais Eu mesmo Diversas vezes Eu fico Fuçando timbres Fazendo timbres novos E tudo mais E a partir dos timbres novos Que eu faço Eu começo a compor em cima Compor alguma coisa Em cima dos timbres Porque aquilo me inspirou Saca Então eu acho isso sensacional E porra Eu Tudo que eu aprendi Foi meio que Eu fiz um curso De home studio Na verdade Há muito tempo atrás No MT Mas Foi pra eu pegar Essas coisas básicas Assim e tal Só que depois Eu fui meio que tudo Vendo vídeo na internet Saca Tipo Pesquisando mesmo E aí Eu sabia que muita gente Estava afim Desses assuntos também E eu ensino do meu jeito Lá O que eu sei Eu passo pra galera Tá ligado E porra É parte fundamental O músico de 2020 Mano Tem que fazer De tudo um pouco Inclusive editar vídeo Inclusive Entendeu Saber as coisas De redes sociais Tudo isso daí E o home studio É uma parte Fundamentalíssima Até pro cara Estar na rede social Ele precisa ter No mínimo Um áudio decente Um vídeo decente Ainda mais músico A coisa que você trabalha É música Então o áudio Tem que ser decente Bom Então acho que é isso mano Obrigadão Pelo seu tempo aí O cara muito caro Eu tive que pagar 700 pau A hora dele Pra fazer o bagulho Pois é Desculpa aí Mas é É a direção Que faz isso Pois é isso Que faz isso Rádio Eu 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 Obrigado.